Todas as informações e medidas dos ingredientes se encontram aqui embaixo no box de informações. Na batadeira, coloque a manteiga em temperatura ambiente e o açúcar. Bata até que forme um creme bem clarinho. Aos poucos, adicione os ovos um a um e bata bem até essa massa crescer. Em uma tigela, você vai peneirar o cacau em pó e a farinha de trigo e misturar. Aos poucos, você vai adicionando essa farinha ao creme de manteiga. Bata a pena para misturar. Coloque o leite aos poucos até que a massa fique homogênea. Adicione o fermento e misture delicadamente de baixo para cima até ficar bem homogêneo. Unte uma forma com manteiga e farinha de trigo, apenas o fundo. E você vai colocar essa massa e vai levar para assar a 180 graus durante 35 minutos. Essa massa, ela fica bem fofinha e bem úmida. Não é necessário você molhar para trabalhar com ela. E se você for usar ela para esculpir o bolo, você vai utilizar ela depois de 24 horas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal para você receber os próximos vídeos. E até a próxima. Tchau!